Fala, meus amigos! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronan Vico e na aula de hoje eu vou te ensinar a como fazer uma tabela dentro do Power Apps que quando você edite os dados, ele altere direto na fonte de dados. Aqui no caso, a gente vai usar essa lista do SharePoint. A ideia é ter todos esses dados numa tabela e toda vez que eu editar o campo no Power Apps, ele já atualize direto na fonte de dados. É óbvio que se você tiver um SQL Server ou estiver usando o Excel ou qualquer outro tipo de fonte de dados, o resultado vai ser o mesmo. Então, o nosso primeiro passo aqui para criar essa tabela editável, a gente vai conectar os dados que a gente quer fazer essa atualização. Então, aqui no canto esquerdo, em dados, vamos em adicionar dados. Simplesmente, no meu caso, é SharePoint. Se você estiver usando o Dataverse ou qualquer outra fonte de dados, não tem problema. A minha lista está aqui nesse site, Equipe Top, e o nome da lista, como vocês viram no começo da aula, é Pedidos. Então, vou vir aqui e escrever Pedidos. Pronto, selecionei, conectei. Maravilha! Já estou aqui com a minha lista de pedidos conectado ao meu aplicativo para a gente fazer essa tabela editável. Mas antes da gente ir para essa aula gratuita que vocês estão assistindo aqui, peço rapidamente que você considere se inscrever no canal e, claro, deixe o seu like e, principalmente, ajude a compartilhar essa aula aqui. Compartilhando, você leva esse conteúdo gratuito a mais pessoas e ajuda o canal a crescer. Dessa maneira, eu continuo trazendo mais e mais conteúdos para você. E, é claro, se você for um inscrito raiz, vire membro e, assim, você consegue me manter motivado e focado na criação aqui dos conteúdos. Por último, me siga no Instagram. Lá eu tiro dúvidas diariamente e também posto conteúdos diários, que são todos gratuitos. Então, me segue lá e a gente pode conversar melhor. Agora que eu já dei os meus recados, vamos voltar para a nossa aula. Já estou com o Power Apps Studio aberto. O que a gente vai fazer? Para criar a tabela de dados editável, a gente não vai usar essa tabela de dados porque ela não nos permite usar o modo de edição e também não nos permite digitar na tabela. O que a gente vai fazer, e eu já fiz aqui no canal, é criar uma tabela personalizada usando o Gallery, a galeria, né? Então, eu vou deixar essa aula aqui no card, aqui em cima, onde eu ensino a criar tabelas com formatações condicionais, tá bom? Então, é o mesmo método que a gente vai usar, mas a gente não vai formatar nada. A gente só vai usar o método da tabela, ok? Então, eu vou vir aqui em galeria e o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente usar uma galeria na vertical. Ou seja, cada registro da minha tabela de dados vai vir na vertical. Olha só. Então, para cada linha que eu tenho nesse pedido, ele simplesmente vai virar um item aqui na galeria, ok? Mas eu vou apagar essa aqui e vou inserir na vertical em branco, tá? Sem nada dentro para a gente construir do zero. Então, eu vou clicar aqui em vertical em branco e vou conectar simplesmente aos dados daquela lista, né? A lista de pedidos. Vou clicar aqui no SharePoint e pronto, já está conectado. Agora, eu posso simplesmente criar quais colunas eu quero que apareça em cada um daqueles registros que vai ser colocado aqui. Então, eu vou vir aqui, né? Adicionar um item do painel inserir. Vou clicar, ele vai abrir aqui o painel de inserir. E o que eu vou fazer? Vou simplesmente colocar uma entrada de texto. Nessa entrada de texto, eu vou colocar no default, né? Na propriedade default, desitem. Ou seja, com esse item aqui, com esse registro aqui, eu quero que apareça simplesmente o... Vou indo para baixo para ver as colunas que eu tenho, ó. Descrição do pedido. Então, eu tenho aqui, ó, uma Coca-Cola para vender. Então, seguindo aqui a lógica da nossa tabela, eu tenho pedido, descrição do pedido e quantidade. Então, eu vou colocar esses três textbox ali. Vou aumentar a largura aqui da galeria. Vou diminuir. Vocês vão ver que vai começar a aparecer uma tabela, como eu falei para vocês. Então, eu vou colocar esse aqui. Vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V para ele colar um outro textbox aqui. E vou simplesmente mudar, né? No default, em vez de mostrar a descrição do pedido, eu vou mostrar aqui o pedido, né? Então, ó, temos o pedido já, a descrição do pedido. Agora, basta eu colocar o último que eu quero exibir, que é a quantidade. Essas outras colunas, eu não quero, tá? Eu quero simplesmente usar somente essas três colunas aqui, porque é para ficar mais fácil aqui na hora de desenvolver. Essas duas outras colunas não têm nada a ver com o dado. Isso aqui eu usei no fluxo do Automate em uma outra aula aqui no canal, tá bom? Então, a nossa ideia é ter pedido, descrição do pedido. E agora, eu vou colocar aqui, ó, Ctrl-C, Ctrl-V. E vou simplesmente colocar a quantidade. Então, design.quantidade. Maravilha! Vocês perceberam que isso aqui, basicamente, é uma tabela, né? Basta eu colar mais um pouquinho, pronto. Está aparecendo, não, né? É uma tabela isso aqui. Qual que é a diferença dessa tabela para a outra? Essa outra tabela de dados aqui, que a gente está acostumado, ou não, né? Talvez vocês não conheçam, que é a tabela de dados padrão do Power Apps. Essa aqui, ó, permite exibir registros. Então, essa aqui só exibe registros. Eu vou até conectar, tá bom? Nos campos, essa mesma fonte de dados, ó, pedidos, que está no meu aplicativo. E aqui vocês vão ver que é uma tabela bacana, bonito. Só que eu não consigo digitar, não consigo editar essa tabela. Já essa outra, eu posso inserir o que eu quiser na galeria. Então, eu posso deixar de uma forma editável. Beleza? Entendemos, então, a diferença das duas. Uma é para exibir em formato tabela. A outra é uma galeria que eu estou, né, modificando para aparecer uma tabela. Beleza? Entendemos. Então, eu vou deixar aqui bem pequenininha essa tabela, tá bom? Só para a gente lembrar dela sempre. E aqui, na galeria que eu estou montando, vai vir o pulo do gato. O primeiro, antes do pulo do gato, eu vou colocar os cabeçalhos, para ficar elegante essa tabela aqui, né? Porque está assim os títulos aqui em cima, igual na tabela aqui. Então, está feio. Então, para isso, eu vou inserir três rótulos, né? Vou colocar um rótulo aqui. Vou colocar aqui pedido, só para a gente ver visualmente, né? Qual que é o nome do campo. Então, é pedido. Aqui é, simplesmente, descrição do pedido. Vamos aumentar aqui. Maravilha. Ctrl-C, Ctrl-V. E aqui é quantidade, né? Quantidade. Então, eu já tenho aqui o pedido, descrição do pedido e quantidade. Igualzinho, a gente tem aqui, ó, na lista do SharePoint. Igual na minha fonte de dados. Lembrando, fonte de dados poderia ser seu Dataverse, seu SQL Server, não importa. O importante aqui é entender como fazer essa atualização ao digitar. Ok, então já temos agora o cabeçalho. Agora está bonito. O que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte, toda vez que eu alterar um valor no meu registro, eu quero atualizar na fonte de dados. Olha só o que eu acabei de falar. Ao alterar, ao alterar, que em inglês é onChange, então o que eu vou fazer? Eu vou mexer no evento onChange, no evento ao alterar. Então, com ele selecionado, eu poderia vir aqui, ó, e ir na propriedade onChange. Ou seja, quando alterar este campo selecionado, eu quero que faça alguma coisa. E lembrando que isso é uma galeria. Então, quando eu mexo na propriedade do primeiro item, igual eu mexi no default, quando eu coloquei thisItem.pedido, todos os de baixo vão ser iguais. Ou seja, se eu mexo no onChange do meu primeiro item da galeria, todos os demais vão realizar a mesma ação. Beleza? Vai ficar mais claro quando a gente terminar. Mas quando eu coloquei o default aqui, lembra, ó, vocês viram que eu coloquei thisItem.pedido. Logo, o default de todas as demais linhas também é thisItem.pedido. Beleza? Então, selecionando aqui, eu vou mexer no onChange. Então, o que eu falei que eu queria fazer? Ao alterar um valor, eu quero atualizar a fonte de dados. Então, eu já achei o ao alterar. Então, ao alterar, eu vou fazer o quê? Eu vou aqui nessa fórmula, simplesmente atualizar este registro que eu alterei na fonte de dados. Beleza? Mas antes, para ficar bonito na fórmula, como assim na fórmula? Isso aqui é uma fórmula, né? Então, para ficar bonito, eu vou renomear os meus objetos. Como assim renomear os objetos? Aqui, ó, vocês estão vendo que está tudo text in put, text in put, text in put. Pô, isso aqui vai ficar complexo para mim escrever a fórmula na hora de eu falar, ó, atualize isto na fonte de dados. Então, o que eu vou fazer? Eu posso mudar por aqui, né? Ao selecionar o objeto, ou posso mudar por aqui também, como eu sempre falo nas aulas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse aqui, que é o pedido, e vou clicar e chamar de TXT pedido. TXT para lembrar que é um text box, pedido para eu saber em qual campo que eu estou me referindo. Aí eu vou selecionar o segundo e vou fazer a mesma coisa, só que esse aqui é TXT descrição. E o último, né? Vou clicar aqui, TXT quantidade, tá bom? Lembrando que quantidade é um valor numérico, Então, eu poderia transformar esse text box para ser o formato número, ou seja, só acertar números quando eu digitar, tá bom? Mais uma dica aí para vocês. Beleza, Ronan, já entendi, você renomeou, colocou na galeria. Vamos agora para o foto do vídeo, que é atualizar o campo ao digitar aqui. Então, de forma simples, eu vou simplesmente no onChange, ou seja, ao alterar o valor desse text box, fazer exatamente o que eu colocar aqui. Um exemplo para vocês entenderem o onChange, é o seguinte, eu vou notificar o valor foi alterado. E aí eu vou concatenar com TXT pedido.text. Ou seja, quando eu alterar esse registro, ele vai executar a ação de notificar. Olha só, vou dar um F5, em vez de ser Coca-Cola, eu vou escrever Coca-Cola ABC. Quando eu der um Enter, né? Olha só, o valor foi alterado, Coca-Cola ABC. Entenderam? Então, toda vez que eu alterar aqui, vou voltar para Coca-Cola e dar um Enter. Enter. O valor foi alterado, Coca-Cola. Sacaram? Então, toda vez que eu alterar, eu vou fazer uma ação. Agora, qual a ação que eu quero fazer? Eu não quero notificar, né? Eu quero atualizar esse registro na fonte de dados. Então, de forma bem simples, a gente vai usar o famoso patch. Ai, meu Deus, nunca ouvi falar de patch, não sei atualizar registros. Tem uma aula no canal só sobre essa fórmula bem focada e bem detalhada. Então, eu vou deixar um card aqui em cima para você estudar essa fórmula com calma. Mas aqui você vai ver eu utilizando essa fórmula e pode ser que você já entenda, tá bom? Mas se quiser ficar avançado na fórmula, tem uma aula só sobre ela. Então, eu vou vir aqui no text, nesse text box do pedido e no onChange, eu vou, em vez de notificar, eu vou simplesmente dar um patch. Eu vou dar um patch. Aonde que eu vou dar um patch? Eu vou dar um patch na minha TB, aliás, na minha pedidos, né? Que é o nome da minha fonte de dados. Como assim, minha fonte de dados? É exatamente a fonte de dados que está conectada nessa galeria. E quando eu digo fonte de dados, eu estou falando o seguinte, eu estou falando que é a tabela aqui do SharePoint, tá bom? Então, se você tivesse uma tabela chamada TB, pedidos aí no seu Dataverse, no seu Excel, seria ela que você colocaria aqui. Então, eu quero atualizar nessa fonte um registro e alguns valores. Então, na minha fonte pedidos, eu quero atualizar this item. Por que this item? Porque eu tenho que falar qual registro nessa tabela eu quero atualizar. Agora, presta bem atenção. Se eu já estou no registro, eu já estou nesse registro. Então, eu vou falar o seguinte, ó. Esse registro aqui é o this item. Ou seja, na tabela pedidos, eu quero atualizar esse item aqui que eu estou neste momento. Então, ficou muito fácil, né? Então, eu vou dar um patch, eu vou atualizar a tabela pedidos. Qual registro nessa tabela você quer atualizar? Eu quero atualizar este item que eu estou agora. Tá bom, mas o que você quer atualizar nesse item? Eu quero atualizar o pedido. Tá bom, mas o campo pedido, né? A coluna pedido aqui, para qual valor você quer alterar? Bom, eu quero alterar para o meu txt pedido.text. Ou seja, o que eu acabei de fazer? Eu simplesmente falei, ó. Ó, lê aqui comigo, galera. Ao alterar, olha aqui. Ao alterar este campo, eu quero atualizar. O que eu quero atualizar? A minha tabela pedidos. Beleza, nessa tabela pedidos, qual registro, qual linha da sua tabela você quer atualizar? Eu quero atualizar exatamente este item que eu estou no momento, né? Este item aqui, ó, que está em verde. Tá bom, mas nesse item aí, o que você quer atualizar? E aí eu falei, eu quero atualizar a coluna pedido para o valor que está no textbox.txt.pedido.text. Beleza? Então agora, vamos ver se tudo isso que eu falei é verdade, né? Vamos testar. Então quando eu escrever aqui, ó, Coca-Cola, não vai ser mais Coca-Cola. O que eu vou fazer para vocês verem isso? Eu vou deixar aqui lado a lado, né? Coloquei aqui o app deste lado, coloquei aqui a fonte deste lado. Então aqui, ó, Coca-Cola. Depois que eu escrever Coca-Cola com limão e der um Enter, ó, vou dar um Enter. Dei um Enter. Ele atualizou. Então eu vou vir aqui no SharePoint e dar um F5, né? Porque a página está estática. Quando eu der um F5 aqui, Coca-Cola com limão. Estão vendo, ó? Coca-Cola com limão. Ou seja, a função patch fez exatamente o que a gente queria. Então eu vou tirar o com limão e falar com maçã e dar um Enter. E aí eu vou dar um F5. Ó, nem precisou. Ele já atualizou ali. Agora ele deixou de ser estático. Ó, em vez de ser Coca-Cola com maçã, vai ser Coca-Cola com pera. Vou dar um Enter. Vou clicar aqui no SharePoint. Vou dar um F5, ó. Coca-Cola com pera. Então tudo que eu atualizo ali está atualizando na fonte de dados. Para finalizar, eu vou fazer isso com todos os campos, né? Só para vocês entenderem. Então eu vou pegar esse mesmo patch aqui, ó. Ctrl-C. Vou clicar nesse text box aqui do lado. Vou no On Change, ou seja, ao alterar. Beleza? E vou dar um Ctrl-V. E aí o que eu vou fazer? Em vez de ser pedido para isso, vai ser descrição do pedido, vai ser igual a txt descrição.text. Beleza? E por último, a quantidade, né? Eu vou vir aqui na quantidade e fazer a mesma coisa. Vou clicar, vou no On Change, vou colar aqui, e vou alterar. Em vez de ser descrição do pedido, eu quero alterar a quantidade para txt quantidade.text. Ele está apontando um erro, por quê? Porque isso aqui é um campo de texto, né? Um text box. Como a quantidade é numérica, eu tenho que transformar isso para número. Então eu coloco o value. Ou seja, pegue o texto e transforme no valor. E pronto. Agora, galera, quando eu colocar lado a lado de novo, vamos fazer esse teste aqui, né? F5. Em vez de ser essa descrição, vai ser Coca-Cola com pera. E a quantidade vai ser 25. E eu vou dar um Enter. Quando eu vim aqui no meu SharePoint, Coca-Cola com pera, Coca-Cola com pera, quantidade 25. E está pronto aqui uma tabela editável dentro do seu Power Apps. Eu espero que vocês tenham gostado. E lembrando que, se você quiser entender melhor a função patch, se não ficou muito claro, eu tenho uma aula bem focada com algumas dicas até mais avançadas. E o Itaqui no card aqui em cima e no link aqui na descrição. E se você assistiu aqui até o final, comenta aqui embaixo a palavra pera. Se você comentar aqui embaixo a palavra pera no meio do seu feedback, é uma forma de eu saber que você realmente assistiu até o final e que curte o conteúdo e assiste tudo por completo. Então, se você rolar os comentários, eu, você e só quem realmente assistiu até o final vai entender. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe seu like, compartilha, me siga no Instagram e a gente se vê aí numa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu!